Ainda sobre a Copa do Brasil, é hora de colocar o torcedor aqui no nosso Arena. A gente convidou alguns deles para falar das expectativas para hoje na nossa arquibancada do Arena. Acho que o Cruzeiro não vai ter grandes dificuldades, pois vem embalado, com uma vitória sobre o seu arquibrau, o Atlético Mineiro, e eu acho que não vamos ter muitas dificuldades não. Espero um placar aí de uns 2x0, 3x0, logo aí já no início, fazendo um grande gol no tempo e tendo um jogo sob controle.